T.W.R. Alfaiataria, você já conhece, claro, pelos ternos, costumes, fazem sob medida, o caimento é perfeito. A gente vai falar aqui da liquidação feminina, né? Desconte até 80%. Até 80% ou até acabar em as peças. Com certeza. E nenhuma peça vai passar de 100 reais. Inclusive, ó, terninho em lã. Preço excelente. Tem que ter no guarda-roupa. Quanto? Sim, R$ 3,99. R$ 2,99. Barato demais. Tem que aproveitar. E tem variedade de peças aqui pra você escolher. Camisa. Eu fiquei apaixonada com esses detalhes em brilho. De R$ 159. Por R$ 99. Gente, tá barato demais. Agora esse conjunto em lese, duas peças. De R$ 2,99 por R$ 99. Tem os shorts também. R$ 49, qualquer modelo. Vem um lencinho de presente. Agora essa calça, né? Meio pantalona, cintura alta. Já com cinto? R$ 99. Barato demais. Tem que aproveitar, gente. A T.W.R. Tem opções aqui, tamanho plus size. E também tem essa loja que a gente tá gravando, que é no Shopping Bom Sucesso em Guarulhos. Outlet Premium. E tem no Alto da Lapa também, QR Code pra você.